O que é isso? Fecha os camarotes, pra gente ficar as pampas Chama o garçom, pede o xandom, porque a noite é uma criança É desse jeito que eu gosto É divina a ousadia, sempre na ostentação Só não pensa que é plebói porque nós somos padrão Nós somos padrão, nós vive na ousadia, sempre na ostentação Nós somos padrão, porque nós somos padrão Nós vive na ousadia, sempre na ostentação Nós somos padrão, porque nós somos padrão Nós vive na ousadia, sempre na ostentação Nós vive na ousadia, sempre na ostentação É desse jeito que eu gosto Na ostentação, a gente leva a vida Pegando o Vara Mulher, só as mais top de linha Andando de nave do ano, cortando os melhores kit Perfumes, só o Boross Chu-cham-chu na versão VIP Fecha os camarotes, pra gente ficar as pampas Chama o garçom, pede o xandom, porque a noite é uma criança Nós vivemos na ousadia, sempre na ostentação Só não pensa que é plebói porque nós somos patrão Nós vivemos na ousadia, sempre na ostentação Nós somos patrão, porque nós somos patrão Nós vivemos na ousadia, sempre na ostentação É desse jeito que eu gosto A ostentação, a gente leva a vida Pegando o vara a mulher, só as mais top de linha Andando de nave do ano, portando os melhores